Na demoníaca iminente, bravo perdido, em favor, só na fita que trata por mim Que matança, moleque! Puta que pariu! Bom, galera, Sinfonia Real na área de volta aqui neste jogaço no Doom Multiplayer Tempão que nós não jogávamos, né? Vamos lá então, procurar partida Eu não joguei o Doom depois dessa grande update que ele teve Olha, jogando só iniciantes Eles separaram por nível aqui, né, cara? Vale tudo, mata-mata, progressão, fãs e sangrento Mata-mata, bora procurar aqui um jogo em equipe Então a gente vai testar agora Olha aí que barbaridade, já achou uma sala, meu Olha aí que barbaridade O quê? Ah, tá, é level 1, né? Puta que pariu Bom Ah, deixa eu enxergar isso aqui Concentrar Invocar Os espíritos antigos, malignos, pra Possuir a minha alma pra poder matar meus inimigos Mentira, é só o café mesmo E vamos lá Nosso canal do YouTube, né, cara? Sempre vai ser focado no Doom agora Puta que pariu E tem a saga do Rage também Vai ter Battlefield 1 E outros jogos que vai rolar aí, cara É isso Forte abraço aí pro Lucas Gabriel Infiel das Galáxias Forte abraço aí pro Carlos Henrique Lá do canal Carlos The Mask Grande jogador, grande mestre aí de Battlefield Mata pra caralho E um abraço Para o Bilutetation Tessa Aroto Tessa Business Peça para Trator Né, deve tá agora Montando seu PC Formatando Com seu novo set Volta e meia vai aparecer também aqui, né? Pra lidar com a gente Vamos lá, caralho Tem pouco de jogar essa merda, velho Já foi um, hein? Já foi um Já foi um, hein? Já foi um, hein, caralho Bora rodear aqui Nossa! Nossa! Que barbaridade Eu vou E aí, caralho Tô travoso, cara Não vai ficar assim Nossa! Life, eu preciso de life, cara Preciso de life Preciso de life Toma, demônio Filha da puta Toma, tio Uma demoníaca Surgiu Espectro inimigo Surgiu Nossa! Meu moleque Nossa, como eu tô ruim, cara Como eu tô ruim, velho Que barbaridade, meu Vou voltar a jogar, cara Tem que voltar a jogar Tô travoso demais, mano Eita, caralho Demônio aqui Demônio Então toma Segura essa merenda aí, champs Nossa, que lindo, cara Que lindo, velho Que lindo, cara Consessão demoníaca Encerrada BFG Iminente BFG Sufim Aí, boa Do nosso time, caralho Nosso time, porra Nosso time, caralho Cadê? Pega life, pega life Isso, pega life Pega life Eita Eita Execução dupla, cara Estão matando pra porra Aqui agora, hein Então vai, moleque Só vem, cara Só vem, só vem Então toma Então toma Então toma, moleque Então toma Como vocês já sabem A habilidade de falar e atirar É muito limitada Bola, time Bola, time É nossa, é nossa É nossa, caralho É nossa, caralho É nossa, caralho Nossa Nossa, moleque Matamos muito Meu Deus do céu Que absurdo Que jogo delícia, cara Só vem Só vem, moleque Só vem, cara Só vem, cara Só vem, hein Só vem, hein Só vem, hein Nossa, moleque Sensacional Nossa, moleque Nossa, moleque Puta que pariu Puta Cara, ele matou, velho Ó, velho Que merda, hein Isso aqui Isso aqui Bonitinho Ah, agora Mosquei, hein Agora mosquei, moleque Perdido Perdendo bravo 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 Então só vem Moleque, que lindo, cara Ai, é vontade de volta pro meu jogão preferido, cara Que delícia Puta que pariu Onde é que faz a taute? Até me esqueci aqui Ah, eu não tô em nenhum lugar Eu não capturei Eu só fiquei matando, como sempre, né, cara Eu tenho esse defeito, eu jogo jogo de objetivo Eu fico só matando Mas o jogo é esse, cara, o jogo é matado Nem fazer carinho nos caras, não, porra Tem que matar essa porra, velho Você quer ver essa porra, velho? Você quer ver, velho? Aê Notação, modo de mapa e jogo Tá, mano Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, Orbital, cara Eu te amo, Orbital Tu é foda, demais Não, por favor Orbital, cara Volta no Orbital, por favor Que o Orbital ganhe, velho Isso, cara Três votos pro Orbital, cara Que barbaridade Sabe que Orbital é o nosso mapa preferido, né? Do jogo Doom, né, velho? Olha aí, que barbaridade, moleque Aê, ganhou Orbital Que delícia, que delícia Caralho, filho da puta Mr. Kirko Mars, Joy Essa galera é nova Nunca fiquei com eles, não Só vai Só vem Forte abraço aí Pra galera que tá assistindo E Symphony Hell aí Tá com uma empreitada Pra conseguir uma internet Mais ágil E o Symphony Hell Começará a fazer lives Em breve Né? Bora ver 5, 4, 3, 2, 1 Execute seus inimigos E que eu vou me derrubar Aí, boa Nossa Dê a sequência Nele, mas não Dê a sequência Nele, mas não Aí, cara Tem que destruir o demonião Aqui dos caras, hein Def Gemini Porra, não, não Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Quer ver? Vamos pegar Puta Ainda matei um ali Nossa Tô morrendo Por cara Da BFG, cara Eu tô Bora fazer Nosso macete Aqui, hein Morre Nossa Que chacena Que eu fiz aqui Agora, hein Que que é isso Cara Que que é isso É o poder É o poder Vamos voltar aqui Pra pegar Pra pegar Ah, não O espectro Tem que matar O espectro É nosso? Não, o que que eu fiz? Cara Não Pelo amor de Deus Como é que eu faço isso Me suicido Toma-te No soco Toma-te Toma-te, moleque Essa partida aqui Tá uma porra, hein É Deu uma boa arrancada No life dele Está bom Caralho, quase que eu mato Filho da puta Ah, matei Não, é meu É meu, velho Deixa eu ter fulminha Vem junto Vem junto Isso Tá uma porra Predador e inimigo Surgiu Meio caminho para a derrota Ah, demancada Demancada, cara É, o cara não está mais com pressa Toma, filha da puta Ah, agora demancada É, estou com a minha mira um tanto quanto desafiada Desafinada, desafiada E não está afiada, né? Só vem Isso, boa Boa, garoto Vamos virar esse jogo, hein, galera Nossa, o que está acontecendo com o meu mouse? Mostra-me troleixo Agora sim Que jogaço é esse? Nossa, que lindo, cara Que lindo, velho Muito bom, muito bom Agora é nosso Nossa Só vem Só vem Só vem, moleque Matei pra caralho com o demônio aqui, mano Matei não sei quantos milhões de pessoas aqui agora Bora exterminar o demônio O gordinho matou O gordinho matou Cara, ele vai pegar de novo, cara Ele vai pegar de novo Sim Sim, a BFG não nasce, mas não, cara Eita, o gordinho matou Eita, o gordinho matou 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 Seu traga de novo Ele vai pegar de novo Nem vi nao Você está esperando 30 segundos A have 30 segundos A o gordinho matou A О D Eita, caralho Vamos perder, hein Perdemos Vou ter jogaço mesmo Cara, eu nem sei onde faz mais taunt Aqui não tem problema não Eu não tô nem aparecendo nos primeiros lugares Essa partida foi boa Foi disputada Matei 24 Morri Sabe lá quantos Pô velho, tá bom já Opa, setou, setou legal No derretido Pois é, o Doom deve estar Acho que uns 28 reais agora Uns 34 reais E é bom que já vem com todas as DLCs juntas, né cara Então, puta jogaço desse Com uma puta história multiplayer Com uma puta história single player que digam Puta multiplayer desse já com todas as DLCs É surreal É algo muito fodártico Pós-ronautêutico Onubilubilante Erto-erético Muito foda mesmo Tava até pensando de criar uma outra conta Steam pra mim E só pra me comprar Só o Doom deixar nela De tão bom que tá essa promoção Bem que a Steam podia me contratar como o garoto propaganda dela, né cara Como um vendedor Foda-se Sabe aquele defeito da Motion? É, não, 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 não Pode crer Esse jogo aí é foda Caralho E eles Acho que eles corrigiram As broncas de load Volta e meia tinha uma broncazinha, entendeu? Setor Mano, tô decepcionado SACTOR Tá com o demônio, cadê? Tá aqui Depois eu leio Depois eu leio, foi mal, cara Forte abraço aí Pra eu estiver assistindo O cara não morreu, mano Viu, hein É um tomate Essa costinha Quer levar os três Não teve como Tchau Zona pacificada Tchau Zona pacificada Vamo lá Vamo lá Vamo lá Porra, já mexi na sensibilidade De novo, velho Inimito Extraiu Alfa Runa demoníaca Eminente Zona Eminente Zona Eminente Runa demoníaca Surgiu Esse ponto Aliado Surgiu Zona pacificada Zona pacificada Boa Boa, galera Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai, vai Boa, boa Boa, boa, boa Nossa, moleque Nossa, moleque Que jogo Porreta, caralho Bora, cara Nasce Ixi, o time Está ganhando Invisibilidade Inimitiva Alfa Inimitiva Invisibilidade Zona Inimitiva Zona Zona Pacificada Zona Pacificada Pega Life Eita Cusão Automa Toma Valeu 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 Toma-te 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 Eita, moleque 3 assim não Eu não resisto, vai Toma, filho da puta Vem junto Vem junto Perdendo Alfa Zona pacificada Alfa perdido Perdendo Que matança, moleque Puta que pariu Que matança, cara Defensor da galáxia, moleque O que eu quero fazer Contra os sepultos, né velho Invisibilidade é iminente Possessão demoníaca encerrada Invisibilidade surgiu Invisibilidade surgiu E já pegaram Zona pacificada Defensor Toma-te Só vem É, é governo É, é governo Alfa Zona iminente Alfa perdido Zona pacificada Toma-te Toma-te Então toma essas racinas, moleque Toma-te Toma-te Eu, meu mouse Tá Me trolando Aí, não resiste Vai Caralho, o cara pegou o demônio Em sepulto O inimigo Surgiu Sona pacificada Agora a voz do Vega Tá padrão, hein Toma, caralho Vitória, porra Porra Disputado, moleque Isso aqui é só Essa hora Olha, sem fone real Cadê Caralho Cadê Ah, tá aqui Achei E aí Coraçãozinho pra vocês Galera Bom Vou ficando por aqui Então Espero que tenham curtido Esse Doom Ao vivão E A gente se encontra No próximo vídeo Olha, matei 29 caras Mas olha só Bora ver o escorre Boa da partida Desafios Desafios Placar Placar Prêmios Desafios É isso aí Bom Então Até o próximo vídeo Forte abraço a todos Valeu E Fui Tchau 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 Obrigado.